O que significa amar a si mesmo? Amar a si mesmo significa ter um amor saudável e positivo por si mesmo, aceitando-se, valorizando-se e cuidando de si mesmo de forma holística. É uma atitude de respeito, compaixão e carinho em relação a si mesmo. Amar a si mesmo envolve reconhecer e aceitar suas próprias qualidades, limitações e imperfeições. É ter uma autoestima saudável, onde você se valoriza e acredita em seu próprio valor como indivíduo. Além disso, amar a si mesmo também envolve cuidar do seu bem-estar emocional, mental e físico. Isso inclui praticar autocompaixão, estabelecer limites saudáveis, buscar atividades que tragam alegria e satisfação, nutrir relacionamentos positivos e buscar o crescimento pessoal. Amar a si mesmo não significa ser egoísta ou narcisista. Pelo contrário, envolve cultivar um relacionamento saudável consigo mesmo, para que você possa estar em um estado emocional equilibrado e ser capaz de compartilhar amor e cuidado com os outros de maneira genuína. Quando você ama a si mesmo, está em melhor posição para lidar com os desafios da vida, desenvolver relacionamentos saudáveis e buscar seus objetivos com confiança e autenticidade. Lembrando que amar a si mesmo é um processo contínuo e que pode exigir trabalho emocional e autoconsciência. É uma jornada individual de autodescoberta, crescimento pessoal e autocuidado.